É o Alex Ouro, meu irmão! Eita, zorra! Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Vem, vem, vai! Ai moçoquinho de muruco já Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Prepara, prepara, vem! Vai, vai, vai! Ai moçoquinho de muruco já Vou colocar, vou colocar Prepara, prepara, vem, vem, vem! Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Caiu no meu papim aí, né? Aí o bagulho flui Ai moçoquinho de muruco já Vou botar, vou botar, vou botar Prepara, 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 vem, vai, vai Ai moçoquinho de muruco já Ai moçoquinho de muruco já Vem moçoquinho, vem, vem Essa é nova, essa é nova Vou colocar, vou colocar, vou colocar Vou colocar, vou colocar, vou colocar Prepara, prepara, vai, vai, vai Caiu no meu papim aí, né? Caiu no meu papim Aí o bagulho flui, negão, vem, vem Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Agora prepara, prepara, vai Ai moçoquinho de muruco já Ai moçoquinho de muruco já Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Prepara, prepara, vai, vai, vai Ai moçoquinho de muruco já Ai moçoquinho de muruco já Ai moçoquinho de muruco já Vou colocar, vou colocar, vou colocar, vou colocar Prepara, prepara, te joga, te joga, te joga, vem, 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 vem Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Caiu no meu papim Aí o bagulho flui Prepara, 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 vai Ai moçoquinho de muruco já Vou botar, vou botar, vou botar Prepara, prepara, te joga, te joga, vai Ai moçoquinho de muruco já 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 Vou colocar, vou colocar, vou colocar Vou colocar, vou colocar E elas querem isso, meu irmão E elas querem isso, meu irmão Sou garante de amor Eu preciso de você Só você Onde estás? A essa hora Eu preciso falar com você Atendo o telefone Salve esse homem Tô morrendo de saudade de você Tô carente de amor Eu preciso de você Só você Tô carente de amor Eu preciso de você Só você Tô carente de amor Tô carente de amor